Muito bom dia a todas as pessoas. O meu nome é Cristina Santos, sou investigadora principal aqui no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Conimbra. E antes de dar as boas-vindas e fazer uma breve apresentação à nossa ilustríssima convidada desta manhã, queria apenas dar-vos conta de uma ou duas iniciativas que se recovem no Centro de Estudos Sociais e no âmbito das quais também este seminário tem lugar. Como sabem, estamos a viver o mês da visibilidade LGBTQIA+, mês de junho. Nesse sentido, o GPS-SES, Grupo de Pesquisa em Sexualidades, organizou conjuntamente com a Biblioteca Norte-Sul uma exposição que está livre, é livre, está patente até ao final do mês de junho, à entrada da biblioteca, portanto sintam-se à vontade e com entusiasmo para ir visitar essa nossa exposição. e o GPS-SES nasceu justamente da constatação de que é preciso trabalharmos estes temas, refletirmos sobre eles, falarmos sobre sexualidades no sentido bastante amplo e interno, não apenas olhando para um enfoque queer, não apenas olhando para um enfoque feminista, mas reconhecendo que estes dois enfoques, na verdade, se cruzam, se adumentam, crescem em conjunto. E o trabalho de Danice Bento é bem prova desse encontro feliz. Quero dizer-vos ainda uma outra coisa. Como sabem, o mês da visibilidade acontece em junho, com memória histórica do dia 28 de junho de 1969, em que, pela primeira vez, clientes de um bar em Nova Iorque, o Stonewall Inn, resistiram a um raio policial. Os raios policiais eram relativamente comuns nessa altura, como forma de intimidação, de importunação das pessoas que usavam aquele espaço para viver uma intimidade, uma socialidade que não podiam fazer lá fora. Mas, pela primeira vez, nesse dia 28 de junho, houve uma resistência, uma oposição. E essa oposição foi feita, sobretudo, por mulheres trans racializadas. E, portanto, estas várias componentes de diversidade sexual, diversidade de género, de racialização, também têm estado na origem do movimento desde o seu início. E, por isso, como as conversas são como as cerejas e tudo isto se cruza, foi também assim que acolhemos com muito prazer o seminário que hoje nos traz, Bernice Dentro, aqui ao SES. Tem um longo CV, portanto, eu não vou lê-lo, aliás, a nota biográfica que é curta para o CV que comporta, está disponível na página do SES. Mas, para quem esteve menos atenta, ou atenta, eu digo apenas que a nossa Bernice Dentro é professora associada do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. É também pesquisadora do CNPq, ou seja, do Conselho Nacional de Pesquisa. E investigadora visitante do SES. Tem sido. E vai trazer-nos um seminário com um título muito cativante e que reúne interesse amplo por parte da comunidade do SES. E agradeço muito ter aceito o convite. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Uma alegria que não cabe dentro de mim estar aqui com vocês hoje. Então, assim, começo o agradecimento bem da alma mesmo, a Cristina, por ter organizado esse seminário, né? Ter me recebido aqui no seu grupo, né? Ao Gustavo, que vai fazer a mediação. Mas nada disso teria sido possível se não tivesse tido a Maria Paula, né? Que foi a pessoa que me recebeu. Que, assim, imediatamente quando eu mandei o meu projeto em... Acho que foi em fevereiro do ano passado. Ela me respondeu imediatamente. Eu fiquei assim, foi? Fiquei isso. E isso foi a prática, né? Durante a minha estada aqui, de uma tensão muito grande, né? Eu disse que o meu projeto me interessa. O meu projeto me interessa muito e eu quero acompanhar de perto, né? E estar em um lugar como vocês, quer dizer, eu vim pra cá, abriram outras questões pra mim, que é isso a vida, né? São os atropelos, os imprevistos e as esquinas. Quando você vai com uma água com a esquina, aparecem coisas que você não pensava e te colocam em um lugar que você precisa pensar. Isso, talvez seja de outra forma, deixa falar de devir, né? Dos devires que nos constituem. E nos constituem e nos desconstituem. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a... Eu vou gastar três minutos na minha apresentação pra falar isso, porque realmente é importante como que eu saio daqui, né? E que foi ontem o motivo da minha conversa com o coletivo que eu faço parte, que é a voz do mundo, que tem algumas pessoas aqui, Thiago, né? Somos esse coletivo que ontem escutou um relato de viagem. Eu comecei a escutar muita coisa da relação com os imigrantes e os imigrantes e os imigrantes, e falei, eu quero entender o que é que acontece aqui, né? E aí eu vou contar pra vocês em três minutos, né, por onde que eu mandei. Eu fiz um trabalho voluntário em um navio que faz resgate de pessoas no Mediterrâneo, né? O segundo movimento foi ficar mais uns doze dias em Lampedusa, que é a ilha, o ponto extremo do sul da Europa, que recebe as pessoas... Isso é uma poética de dizer, né? As pessoas que estão chegando, né, em situação de estresse, que são resgatadas do mar, então vão pro barco e depois vão pra Lampedusa pra ter essas pessoas chegando, né? Que é um espetáculo gigantesco, né? E a minha última experiência que me atravessa, que tá muito nela ainda, acho que meu corpo tá lá, conforme a Maria Paula todo eu que tava ainda, que foi trabalho voluntário em um campo de refugiados em Lesbos, né? Que é o Moira, é... Moira, né? A noite que o Moira queimou, era um novo campo de refugiados da Europa com 20 mil pessoas e hoje é o Karate. Hoje tem um texto meio publicado com outras palavras, né? Chamado Oito Laranjas, que eu dedico às crianças, né? Nesse campo. Então, eu visitei, na verdade, frontes de guerra. A Europa tá em guerra quando se fez com os ex-colonizados. Eu gostaria de dizer isso, falar isso, denunciar isso, pensar sobre isso e trabalho. Existe uma guerra, né? Porque Lampedusa é uma base militar. Lampedusa é uma isla com 5 mil pessoas, sendo que quase 2 mil são militares. Da Corte, Guarda Costeira, da Interpol, a Frontex em todos os lugares, né? A Frontex tem um poder hoje, que é a agência de controle das fronteiras europeias, né? Então, como eu disse pra vocês, eu cheguei de um jeito um voltando pro outro. Essa concepção da Europa, né? Que faz essa guerra com os ex-colonizados, e eu me coloco hoje, volto como uma pessoa colonizada mesmo. Esse corpo que transitou para esses lugares, que é permanentemente racializado e que eu não entendo muito bem, eu falei isso em outro momento, eu realmente não entendo como que a sociologia, as ciências sociais, em que momento, abriu mão de categorias como revolução, imperialismo, colonialismo, muito anticolonial, porque também o que está acontecendo, a Europa está fechada. E o racismo que estrutura os olhares sobre os corpos, corpos trans, corpos negros, opera com uma força e com uma atualidade muito impressionante. Vocês não têm ideia do que a Itália reserva para as pessoas que chegam depois de situações de sobrevivência, completamente desumanizadas, por almoçar-se o lugar que a Itália reserva para essas pessoas. É um lixão, as pessoas ficam em um lixão, sem comida, sem água, ao relento, no lugar muito frio, e tudo com a ideia de tudo que eu gravei, porque eu pensei que foi em uma distância, não posso chegar perto. Por exemplo, eu tenho uma imagem do campo que eu entrava para fazer que pega de comida, não podia filmar, porque é tudo a ideia de segurança da produção de medo e incessante. Então, eu não tinha realmente a dimensão da centralidade do racismo nesse continente. Eu sabia, mas eu sabia como um relato histórico dos passos 400 anos, dos passos 400 anos, da escravidão. A ciência é tão clara hoje como o Mediterrâneo negro está em linha de continuidade com o Atlântico Negro, que não existe oposição, que são linhas de continuidade. Então, eu não teria sido possível contar isso para vocês, que eu estou contando aqui, de forma muito rápida. Em todos esses momentos, eu fiz relatos, escrevi textos. Um deles foi na Perú, eu mandei um e-mail para Maria Paula, assim, curta essa história, vou publicar no SESI, vou escrever um texto, vou publicar todo mundo no SESI, né? Alice News, não lembro se é isso, né? Eu não teria conseguido fazer esse processo de transformação, porque realmente eu vou me transformar, é quase religioso nisso, mas é um processo de transformação muito forte, né? Que eu tenho que ainda ver se eu estou em bagaços, né? Não teria sido possível se o SESI não tivesse aberto a porta, entendeu? Essa que é a questão. Se não tivesse a possibilidade de ter esse espaço, de chegar aqui... Agora, é uma questão minha, quer dizer, eu fui fazer um turismo a contrapelo, né? E não é nada bonito, não é nada agradável, quando você vê como que é duro, né? É duro você ter um continente e não há... O que me impressiona, outra coisa que me impressiona, é que não há resistência. Mesmo os partidos de esquerda são pessoas com sensibilidade esquerda, são tragadas pelo discurso do medo ao imigrante, do lugar de trabalho, né? Não se discute dívida histórica, não se discute responsabilidade histórica, né? De fato, é impagável. O que a Europa fez é impagável, né? Mas eu acho importante que se pense o seguinte, como que o racismo continua operando como estrutura estruturante dos Estados-nação europeus, né? E é muito, para mim, isso é muito claro, quando você vê a imensa vergonha que a Europa tem do fascismo e o tremendo orgulho que tem do colonialismo, né? É incrível! Como é que você pode ter orgulho? E orgulho mesmo, assim, como é que pode? Aqui em Coimbra você tem esse tal, não sei o que, dos pequeninos, dos... Portugal pequeninos. E diz que foi descoberto. Isso é violento comigo. Isso é violento, né? A prefeitura de Coimbra inaugura a estátua de rei, né? Você vai em lagos, em frente do Museu da Estravidão, tem lá o genocida do Infante Henrique. Tem que derrubar essas estátuas, né? Se não derrubar fisicamente, se não colocar uma placa dizendo quem for esses sujeitos, esses genocidas, né? Se não derrubar fisicamente, mas tem que dizer quem é. Isso me diz respeito. Isso me diz respeito. Quando eu vejo esses 4.300 monumentos que fazem homenagem ao colonialismo, homenagem aos genocidas. O que me diz respeito? Sendo que 4 mil delas foram construídas na época de Salazar. Repito o que eu disse ontem. Salazar não morreu. Obrigada pela escuta e pelo processo mesmo de elaboração, né? Está tudo muito mexido no meu coração e na minha alma, né? Porque você vê pessoas morrendo de fome em campos de refugiados. Foi fazer comida para essas pessoas. Falando da Europa. Bom, vamos lá. Gente, eu queria começar, então, mais uma vez, dizendo muito obrigada, né? O que eu vou apresentar para vocês é uma pequena, muito pequena parte de uma pesquisa que eu assumo. Eu tenho... Posso começar com a parte agora? Não, esqueça. Para aí, sigo. 40 minutos. 40 minutos para termos maior e pervaso? Perfeito. Eu só queria que alguém me avisasse para saber, por favor, Gustavo, quando tiver 25 minutos, até eu vejo o que eu falei, vejo se eu tenho que cortar, porque eu não treinei tudo certinho, não, sabe? Eu vou te fazer um sinal. Eu fiz para ele chegar lá e ver se eu corto, ver como é que o negócio vai, né? Então, o nome da pesquisa original é essa, quem pode habitar o estado da ação. O estudo sociológico das escutas em torno da lei do meio do meio do meio, né? A pesquisa foi de 18.000 e 18. Daqui a pouco eu digo por que essa pesquisa começou. Porque eu tenho uma trajetória dentro das teorias de estudos plaziados, que é uma tradução cultural que eu faço para estudos quilos, né? E eu estava nesses estudos, trabalhei muito, produzi muito. No último momento, assim, de 2013 a 2017, eu escrevi muitos. Por exemplo, a campanha da despatologização das identidades trans, né? Meu pós-doc em Nova York foi sobre a campanha da despatologização. Mas em algum momento eu tive que fazer o movimento de olhar para a história do Brasil, né? Por isso talvez eu esteja tão mexida, porque eu estou com essa pesquisa tem 6, 7 anos, estudi em escravidão, com os arquivos, né? E aqui eu fui muito para a Turi Tom também. Então, essa é a pesquisa e essa é a estrutura do livro, né? O livro está quase fechado, mas o que eu vou apresentar para vocês é um diálogo com esse texto. O capítulo 2, que é o Conselho de Necro e o Poder, que eu componho. A discussão sobre diferença sexual e abjeção e gênero, né? Tanto a discussão de Necro e o Poder, quanto esses dois que estão em vermelho, esses de baixo, etc. Tem textos publicados. Eu tenho 5 textos já publicados do livro, que depois a gente vai... O primeiro processo reúne, né? Publicamente agradeço ao CNPq e à FAP pelo financiamento, né? Então, como eu falei para vocês, a motivação foi o seguinte. Em 2018, tem uma coisa que acontece no Brasil, que a gente tinha que parar e pensar. É a eleição do Bolsonaro, né? E aí, o que a eleição do Bolsonaro colocou para nós? Porque nós, sociólogos e sociólogas, temos a função de tentar interpretar o mundo que habitamos. Por isso que a gente faz doutorado, por isso que a gente estuda, né? De quinta, é difícil de estar. Testar as relações sociais e tentar construir sentidos para aquilo. Desnaturalizar, colocar em suspensão as explicações de homem naturalizado, Encontrar as explicações da ordem do poder, das relações históricas que estão acontecendo. E eu falei, bom, eu tenho que entender. E as explicações, as interpretações, né? Chegaram até a ditadura militar, porque, inclusive, o Bolsonaro é militar, né? Então, a ditadura militar... Mas isso não dá. Eu fui estudar a história, né? Fiz realmente a inerção tremenda. E vi, claro, que a noção de homem cordial do Sérgio Guardiolano, Democracia racial do Gilberto Freire, Aquilo, então, começou a entrar na minha cabeça, E hoje, também, está muito claro, né? Como a gente tem que fazer uma sociologia, de fato, com a veja manta, E nós temos que reconstruir uma sociologia no Brasil. Pode parecer pretensão da minha parte, né? Mas é uma... Essa constatação, ela vem de muitos lugares, né? Vem da questão dos movimentos sociais, dos movimentos negros, Dos movimentos LGBTs, né? Que chegam na universidade e falam, Bom, mas cadê as pessoas negras no programa? Cadê as pensadoras decoloniais? Onde estão... E aí, o professor se sente ameaçado na sua carta, E ele diz, não, não, mas a ciência está acima disso, né? Vamos ler Gilberto Freire. Vamos ler Gilberto Freire, Para entender como que a elite pensou o Brasil. Vamos ler Sérgio Buarque de Alônia, Para pensar como que a elite pensou as categorias, por exemplo, De cordialidade e democracia racial. Então, esse giro que eu dou na... Eu vivo dando giro, tá? Eu estou voltando totalmente desconstruída. Mas é meu estar no mundo é assim mesmo. Então, foi esse movimento, foi isso que me fez sair da... A teoria queer, os estudos de Santos e Ásia, Eles aparecem muito fortemente, Mas como... Como truques. Como... Discussão de performatividade vai aparecer Quando eu vou discutir, eu vou apresentar para vocês, Não estava previsto, mas eu vou apresentar para vocês Uma parte da produção performativa do escravo. E aí não é de pessoa escravizada não, viu gente? Aí a pessoa dá a ideia do ser escravo. E aí, assim, os debates que aconteceram... Então, o projeto, ele se refere a discutir Um projeto de lei encaminhado pelo imperador Dom Pedro II, né? Em 1871, que tinha como objetivo libertar a futura geração de pessoas, de crianças nascidas, após a promulgação. A proposta de lei é apresentada dia 5 de maio, na Câmara dos Deputados, né? Na fala do trono, o imperador apresentou, e é aprovada no dia 28 de setembro de 71. Um período relativamente curto de 5 meses de debate, mas pelo debate eu analisei esse material. Esse é o meu principal cópice analítico, os anais, os debates, né? E dia 28 de setembro do mesmo ano é assinado e promulgado por uma mulher, Branca, a princesa Isabel, filha do imperador, neta do rei Dom Pedro V, E aí, o rei Dom Pedro IV, que também é muito interessante porque era discutir que independência foi essa no Brasil, né? Dom Pedro II, o imperador do Brasil, era filho de Dom Pedro I, que sai do Brasil e deixa o filho lá, vai se tornar rei. E volta para o Brasil para tomar o poder, né? Está no poder que aí chama-se Dom Pedro IV, rei Dom Pedro IV. Pois bem, eu analisei esse material, né? Então já antecipo uma coisa que vai aparecer muito forte ao longo da minha leitura, né? Que é que os debates que aconteceram no parlamento, naquele contexto de 1871, né? Nos revelam que a estatização do biológico, né? Condição fundamental para a emergência da biopolítica no tempo de Foucault, aconteceu primeiro mediante o controle absoluto dos corpos das mulheres negras escravizadas. Foucault não conseguiu entender que a sustentação do biopoder na Europa estava no exercício continuado do poder soberano pelas metrópoles europeias nas colônias, né? O que torna a oposição biopoder e poder soberano uma ficção científica. Questão que vou desenvolver daqui a pouco, já já, em torno do conceito que eu vou propor, uma analítica do Estado que é, né, para o biopoder. Então é isso que aqueles parlamentares estavam discutindo. Essa charge publicada no jornal, no jornal de comunicação, no período, que para mim ela poderia ser um grande texto, uma criança, no berço, uma criança negra, entrando na nação, entrando na civilização, entrando no Estado-nação e todos em volta, em volta, perplexos com esse corpo que está entrando, né? Mas eu não analiso isso ainda. Eu estava montando a apresentação e me deparei com essa imagem. Pois bem, cito. A matéria é de uma importância transcendente. Todos os oradores são culpados em declarar que nenhuma outra mais grave tem ocupado o Parlamento Brasileiro desde que ela existe. Isso é uma citação do senador discutindo o projeto, contra o projeto, porque a disputa interna tem as divergências, tem uma parte que são os dissidentes, porque o Parlamento era organizado em torno de liberais e conservadores. Mas na discussão do projeto da Lei do Vento Livre, isso se dilui e tem os governistas e os dissidentes. Nos dissidentes tinha mistura. E o terror que era imaginar que, a partir da promulgação da lei, pessoas negras, como eles chamam, da raça africana, iriam poupar o Estado-nação. Esse era o grande terror. Então, ele está certo em captar o espírito da época. Ele dizia o seguinte, naquele parlamento, vocês estão malucos? Olha o que a gente está fazendo. Essas pessoas vão entrar, vai ter direito a voto? Como é que pode um negócio desse? Então, o projeto, como já disse, foi apresentado em mim. Eu citei, vai mostrar para vocês o espírito. O que aconteceu? O objetivo hoje não é fazer uma análise de discurso dentro dos análises. Isso é o capítulo 1 do livro. Eu já vou apresentar para vocês resultados em torno da grande discussão que era gênero. O que é que nós estávamos discutindo? Esses corpos dessas mulheres tinham uma capacidade inata que é para apropriar da luz. A pergunta que eu faço é se essa capacidade, ou esse atributo natural, qualifica esse corpo para adentrar na categoria de gênero. Se a categoria gênero, portanto, consegue abraçar esses corpos que nós possamos considerá-las como mulher, então gênero seria uma categoria muito importante de análise. Mas não é. A gente vai tentar discutir isso daqui para frente. Então, de que tratava essa proposição? A proposição dizia o seguinte, que estabelece o fim do princípio romano partus, sectum, ventre. O que nasce, segue o ventre. A condição hereditária. Portanto, a noção do biológico, por isso na minha birra com o Foucault, ele não via isso. Era a condição hereditária das mulheres, a condição das mulheres que determinava a condição do filho. Se você era mulher livre, você teria filhos livres. Se você era escravizada, você teria filhos escravizados. Então, a determinação é da ordem o quê? Biológica. Isso, nós estamos falando de 1871. Então, todas as crianças herdavam o status legal de suas mães. Como tal, os filhos de mulheres escravizadas nasciam na escravidão. Só para dizer assim, no Brasil, para entender um pouco do mecanismo, é um sistema bicameral, diferente aqui de você, de Portugal. Todo projeto que começa, em uma casa, tem que ir para a outra. Esse projeto começou na Câmara e depois seguiu para o Senado. Foram cinco meses de debates. Então, como eu falei, já foi aprovada no dia 28 de setembro pela princesa Isabel. Mas a questão é a seguinte, esse projeto que colocou a elite brasileira em verdadeiro espírito de guerra, porque os debates, inclusive, tiveram reações, brigas físicas de deputados que brigaram fisicamente. Tem uma longa discussão que eu faço no livro, que é justamente os pontos de divergência entre um e outro. Porque eu não vou ter tempo de fazer isso aqui agora. Então, foi uma época mesmo de intenso debate. A pergunta, então, que eu fiz é assim, peraí, mas o que vocês estão discutindo, gente? O que vocês estão discutindo? O que lê os anais? Só lê os anais e não faz contraponto? Portanto, não sai dos anais e não entende o que está acontecendo fora? Vai achar que aquilo é uma invenção brasileira. que pela primeira vez na história o mundo estava discutindo essa possibilidade da... O que nós estamos discutindo, então? Ah, o processo de abolição indireta e controlada. Por quê? Podia fazer assim, já continuaram todos, são livres. O que a gente faz? Não, você vai primeiro libertar os filhos. Libertou. A mãe continua descansizada, ok? A mãe vai continuar descansizada. O filho é que ela está biopolítica, o que é compor a população. A mãe continuava na espera do poder soberano ou da necropolítica. Por isso que é muito interessante pensar esse projeto, as inclusividades que ele coloca. Aí você pensa assim, mas isso é impressionante, como é que a elite brasileira faz isso? Não, Dara. Esse projeto... O Brasil foi o último país, junto com Cuba, a fazer um projeto de lei que libertasse o ventre da mulher escravizada. O primeiro foi um reino chamado Portugal, em 1775, que tem um alvará que liberta. O meu projeto de doutorito pós-doc foi justamente para analisar esse alvará, que é assinado pelo Marquês de Pombal. Esse é o alvará. Deixa eu colocar aqui o imóvel. Eu só trouxe porque eu fiquei muito emocionada quando eu vi esse alvará. Eu tive coelho assim na minha mão, na torre do tom. O texto do alvará, entre outras coisas, ele vai falar assim. Isso é o rei falando. Por quê? Veja, o alvará é diferente de um projeto de lei. O projeto de lei, você consegue ler os anais e ver todo o bafão que está rolando ali. Tudo que está rolando ali, as brilhas, tipo, eu sei o que você estava fazendo na noite anterior. Você foi na minha casa, tentava me convencer a não votar no projeto, tentar comprar meu voto. Então, você consegue ler os anais e conseguir produzir interpretações. O alvará, não. É um texto real que diz o seguinte, não tem justificativa, não tem um disputo. Ele diz, o rei diz, tirem certas informações de que no reino de Algarve, em algumas províncias de Portugal, existem ainda pessoas com falta de sentimentos e humanidade e religião guardando nas suas casas escravos. Umas, mais brancas do que eles, com os nomes de pretos e de negras. Outras, mestiças. Outras, verdadeiramente negras. para, pela reprodução dela, perpetuar os cativeiros que um abominável comércio de pecados e de usurpação dos miseráveis nascidos de escravos. Debaixo de pretexto que os ventres das mães não podem produzir filhos livres de acordo com o direito civil romano. Eu não vou analisar, como disse no início, não vou analisar com o alvará, tampouco o texto dos anais. Mas isso aqui é uma preciosidade. Para a gente perceber o seguinte, a prática de produção de cada casa durante a escravindão era um reprodutório humano. Portugal nega que você tenha tido a prática de que os senhores escravocratas estupravam suas escravas com muitos objetivos, pelo desejo sexual, mas porque ali eu estava produzindo peças. Nascia um filho da união escravizada que não, era filho de uma peça para aumentar o plantel. Essa mesma prática do reprodutório humano é levada para o Brasil pelos portugueses e se consolida. É um dos temas que aparece nos anais. Os deputados negando. Mas veja, o historiador Jacó Moreno vai dizer o seguinte, no mosteiro de São Bento tinha lugar, inclusive, era uma ideia de colocar as mulheres mais fortes fisicamente, para ter relação, aí era um reprodutório, inclusive, nesse sentido de negros com negras tendo relações sexuais para produzir as melhores crias que depois comercializaram. Mas além da questão de dar peça para o senhor, a realização do desejo sexual, esse corpo negro escravizado também dava o quê? O leite, que era um dos insumos mais valorizados no aluguel do mercado de amagelite. Então, é isso. E outra coisa que aparece aqui com muita força que eu também discuto no texto é a ideia de uma você vê que tem as hierarquias, a branca verdadeiramente negra mais branca, como que isso opera até hoje nos nossos olhares no processo de classificação de humanidade. Esse é um dispositivo que a gente vai utilizando, não é assim? Portugal aqui, nos meus relatos. Ontem mesmo, a gente conversando no Vozes e aí uma colega contando todos, contando alguns dos processos de discriminação e de insulto que ela teve aqui em Portugal por ser brasileira. E ela falava assim, veja, eu sou branca. Agora, não é possível. Vocês não podem imaginar o que é uma pessoa negra nesse contexto. Vou colocar o colonial, porque não é colonial, mas é tipo de mentalidade. Então, isso é a primeira parte da apresentação geralzona que eu fiz para vocês. a metodologia da pesquisa, ela foi fundada nas discursos, nas teses de histórias do Walter Benjamin, nos contrapontos históricos do Eduardo Said e nos estudos transviados, que eu chamo que são as teorias de estudos que. Isso aqui é um pequeno estrago, uma fotinha que eu tirei para mostrar para vocês como é que é os anais que eu estudei. Você tem o nome da sessão, no caso, em 12 de agosto, o sumário, o expediente, o que vai ser discutido durante o dia. Isso é muito importante, porque em algum momento eu decidi que eu não ia ficar só no ponto de pauta da ordem do dia de elemento servil que está aqui em vez. Vocês conseguem ver elemento servil, discurso, o senhor Almeida, que é o deputado que ia fazer o discurso do dia, o grande expediente, aquele discurso mais longo. E eu falo mesmo, espera aí, o negócio não está funcionando. O pesquisa é assim, eu tenho que ler tudo. Eu tenho que ler tudo. E fui ler as três mil páginas. Já já eu explico o porquê. Eu tive que fazer esse movimento de sair do específico e ler todos os anais. Foi isso. De mar até setembro. Então, inicialmente, eu achei, porque a pesquisa é processo. Quando eu fiz o projeto submetido para conseguir financiamento, eu trabalhava com o conceito de gênero da Scott. Esse conceito me parecia interessante porque eu lembro que quando, em um dos seminários que eu participei, eu estava discutindo e apontando a riqueza da teoria da performatividade, o conceito de gênero como prática reiterada, consegue a sua aparente substância de natural pela repetição estilizada, consolidada de uma linha espacial e temporal, que é o que o Boutier vai falar. E aí, você falou, realmente, essa concepção é interessante, vale muito para pensar as dissidências sexuais de gênero. Mas não dá para... No campo da história, você vai trabalhar com a história, o conceito da idade. Scott é muito potente. É um livro, na verdade, é um capítulo muito grande e ela vai discutir as várias dimensões do conceito, mas ela defende basicamente. Gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos. Dois, uma forma primária de dar significação às relações de poder. e com esse conceito eu submeti o projeto e comecei a ler. E aí começou a dar problema. Começar, começou a... O Angu começou a... não, 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 começou a parecer caroço. Eu paro, já que daqui a pouco eu vou dizer os caroços, os caroços, quais são, e faço um contraponto. O que que eu faço um contraponto? Eu vou sair do que eu estou falando para ir lá fora pegar um help para voltar para o texto. vocês devem conhecer a história da Sojourner Trust, né? Eu vou ler esse discurso que ela fez, né? Um pedaço do discurso. Ela diz assim, aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valos e que merecem o melhor lugar onde quer que esteja. Ninguém jamais me ajudou a subir nas carruagens ou saltar sobre postas de lama e nunca me ofereceram um lugar melhor. E eu não sou uma mulher? Olha para mim, olha para os meus braços. eu arei e plantei e juntei a colheita nos cedeiros e homem algum poderia estar me afetando. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e melhor tanto e comer tanto quanto qualquer homem desde que eu tivesse oportunidade para isso e suportar o açude também. E eu não sou uma mulher? Eu parei 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher? A resposta é óbvia ela não é uma mulher. Ela não é uma mulher. Eu vou para um outro contraponto para chegar na discussão sobre gênero. A discussão de honra. Durante todo o período colonial e imperial o Brasil conviveu com as rodas dos enjeitados e fazia parte da casa dos expostos. Eram dispositivos construídos para as mulheres que precisassem abrir mão da maternidade. Em 1755 o rei de Portugal publicou uma regulamentação que determinava que as crianças escravizadas seriam consideradas ingênuas nascidas livres quando fossem entregues às rodas. Após essa determinação aumentou consideravelmente a presença de crianças negras nessas casas. Isso despertou a fúria das autoridades. O arcebispo de Pernambuco afirmou que essas instituições tinham sido criadas para proteger a honra de mulheres honestas. E ao fazê-lo se estaria protegendo a honra da família uma vez que essa estava vinculada à das mulheres. Desta forma as filhas deveriam manter-se castas e a esposa longe quaisquer comentários sobre a conduta moral. Esses elementos somados podem justificar o percentual majoritário de crianças consideradas brancas nas casas. A noção de filho legítimo não tinha sentido para as mulheres escravizadas porque a oposição legítimo versus ilegítimo referia-se ao mundo das pessoas nascidas livres. Para o arcebispo a casa dos esforços foi construída para salvar a vida de crianças que seriam sacrificadas pelas mães que com essa atitude protegiam-se da fúria da família que não aceitariam o filho ilegítimo no mundo. As mulatas negras escravas não tinham crédito nem honra para defender ou salvar e nem castigos a comer a fala do arcebispo. A intenção do céu do arcebispo era que as crianças fossem criadas a custo do público para que as escravas continuassem com suas práticas detravadas. Essa é a representação do que chama-se que há dos expostos. E achei legal porque de fato todas as graduras que eu vi as representações são mulheres brancas colocando seus filhos brancos na roda. Você coloca isso aperta o a roda gira e tem uma outra pessoa do outro lado esperando para pegar essa criança e cuidar dessa criança. Essa aqui é a outra representação. E aqui se instauram alguns problemas teóricos. É engraçado, quando eu selecionei essa foto para vocês, eu estava revendo ontem, eu não tinha me dado conta que aí embaixo dentro da carboate tem uma mulher negra amamentando uma criança branca. Vocês conseguem perceber isso? Dá para ver? a esquerda assim, aqui, eu não tinha visto uma mulher branca em frente uma mulher negra escravizada amamentando uma criança branca. Aqui se instauram alguns problemas teóricos. Por muito tempo, feministas acionaram a suposta unidade biológica entre as mulheres como fundamental para a produção da identidade de gênero, o que é falso. as mulheres e os homens escravizados estavam alienados e alienados da condição de gênero. A aparência de gênero não nos autoriza a dizer que eram homens e mulheres. Todo o sistema vivia, se nutria e se reproduzia exatamente pela negação da condição humana. E se a entrada no gênero é o primeiro ato de humanização, essa porta estava fechada para as pessoas escravizadas. Isso parece algo muito óbvio para nós, porque a gente é aquela escravidão. Mas hoje, a grande luta do movimento das mulheres negras no Brasil é por isso. É que o movimento feminista entenda que é impossível pensar a categoria gênero sem raça. E mais, nesse caso aqui, a raça é anterior, ela é definidora. Então, para que eu puder, para que eu posso entender, como eu falei, eu fiz esse projeto de pesquisa para entender o Brasil de hoje. E aí, eu me dei conta de como que, esse é um capítulo do livro chamado Guerra Feminista, Os Limites da Categoria Gênero e Patriarcado, quando você está em eventos com feministas e você escuta o discurso das feministas branca, que eu chamo de feministas patriarcalistas, e escuta o discurso das feministas negras, eu estou escutando outras coisas. primeiro que tem aliança com os homens negros, aliança com os homens negros que as mulheres brancas não entendem, não percebem. Então, nós estamos trabalhando outras agendas e outras concepções de transformação social. Enquanto a discussão com as mulheres patriarcalistas, a questão do individualismo, direito ao corpo, do eu, do eu, tem uma centralidade, com as mulheres negras, a centralidade é população, é comunidade. Então, você escuta as feministas falam, as feministas negras, não, porque os homens negros estão encarcerados, porque o meu filho foi morto pela polícia, porque eu sou uma mãe que estou lutando por justiça, porque o meu filho foi executado pela polícia. Isso vai constituir agendas de luta completamente diferentes e faz com que, portanto, a conclusão que se a questão de gênero para a mulher branca não é uma agenda de luta, o reconhecimento da identidade de gênero, porque tem um corpo que estabiliza essa identidade, para as mulheres negras é uma agenda de luta. O meu gênero como mulher negra não é plenamente reconhecido. Quais são os indicadores? Pega as políticas públicas, o acesso à saúde, o tempo de atendimento nos atendimentos médicos, no antizamento de penato e penatal. Alguns fios condutores dos debates parlamentares, um deles é a inexistência da figura paterna. Ou seja, é como se as mulheres escravizadas tivessem a capacidade singular de gerar herdeiros biológicos sozinhas. Não parece. Não parece. Falando das mães, como que são esses filhos, depois que ficam sem livros, para onde que eram essas crianças, que era muito pouco dinheiro que o Estado ia dar para eternizar. Um vai falar desse grado promíscuo, depravado, devasto das mulheres negras escravizadas, mas a figura do pai desaparece. Por outro lado, esses deputados lhes negam a condição da maternidade. O que define a condição materna? O vínculo, a autoridade, a produção de memórias compartilhadas. Esqueça tudo isso. Quando falamos de maternidade, paternidade, nos movemos no mundo das pessoas livres. Entre a ausência da figura paterna e a negação da maternidade, as mulheres escravizadas encontraram as crianças escravizadas desprovidas de qualquer proteção. Defrutamos aqui um segundo problema teórico. Contando-se anteriormente, eu disse, Scott, você está errada, o gênero não é uma categoria de paternidade, Darwin, não serve, por isso que eu falei até agora, porque a diferença sexual, esse pressuposto da diferença sexual com produzir unidade de um corpo, não é verdade, aqui eu tenho outro problema. Como é possível falarmos de patriarcalismo e sistema patriarcal quando parte considerável da sociedade, para parte considerável da sociedade, a figura paterna não existia, não tinha família. Um patriarcado sem pais? É possível uma ordem simbólica deslocada totalmente da ordem objetiva das relações sociais? Ainda que tenhamos pesquisas que apontem os arranjos familiares entre pessoas escravizadas, não é possível perdermos de vista que esses arranjos, arranjos, constituição de família, nascerzálamo, só existiam sob a tutela da senhora ou do senhor escravocado. A regra era a impossibilidade da existência de famílias escravizadas do modus daquela que inspirou o conceito patriarcado que teve como referente à família cristã europeia. É um problemão aqui. É um problemão porque você usa conceitos do particular e universaliza e ao fazer isso você produz uma violência epistemológica porque ele vai no patriarcado. Essa categoria não alcançava. Tinha um sistema, tinha um poder do senhor e da senhora escravocada. Mas a carteira do Itaterra é uma longa discussão porque isso fica, são nossas joias da coroa, discussão de gênero, patriarcado, que eu estou problematizando, mas que tem uma discussão de fundo. Com esses e outros contrapontos eu consegui compreender o equipe dos estudos de gênero e utilizar os mesmos conceitos para analisar ontologias distintas que marcavam o mundo das pessoas livres e das pessoas escravizadas. Eu tive que construir alternativas conceituais para ler o que está nos anais. Para construir as alternativas conceituais o que eu tive que fazer? Sair dos anais e ir para os contrapontos. Ainda que parte considerável das discussões durante toda a legislatura estivesse inserida no âmbito da biopolítica, como eu sei para vocês naquela foto, a ordem do dia, tinha uma parte que era da biopolítica, a discussão da biopolítica que era o orçamento para a construção de cidades, pensões para os aposentados, terra para hospitais e escolas. Quando os debates se deslocavam para o projeto de lei vento livre ou como eles chamam, elemento servil, aí me deparava com a necropolítica. Então, na mesma ordem do dia, eu tenho duas formas de gestão dos corpos e da vida operando simultaneamente. e como poder soberano ou como poder soberano. Percebi que para uma analítica do Estado eu precisava articular os dois conceitos, o necropoder e o biopoder. Entendi que as políticas de promoção da morte e do cuidado da vida em termos da política do Estado não estão separadas. Eram os pocos mortificados e mortificáveis que asseguravam pela extração absoluta de suas energias e tal os recursos materiais necessários para o Estado realizar as biopolíticas. O Estado se move, portanto, por um conjunto de necrobiopolíticas que são não dá para você separar em termos de estudar uma população mas para uma analítica de Estado a necro e a bio estão juntos e é necro não é bionecro é necro e bio nessa ordem. Agora a pergunta é como que se produz então eu vou voltar para concluir a questão da necrofia política eu vou fazer uma pequena pausa de oito minutos para pensar nesse contexto como que se produz se não é gênero como que se produz o ser escravo. A produção incessante de corpos escravizados fundamenta-se na repetição de performance impostas que lhes retiram qualquer ponto de unidade com os nascivos livres. O não reconhecimento da humanidade não se limitava à ausência ou presença da prática da fé cristã ou por serem portadores de líderes de inteligência que nunca os habilitaria a fazer a dupla. essa é uma discussão que a Orico faz que as pessoas negras o máximo que vão evoluir em termos de inteligência é a infância até oito anos de uma pessoa pronta. Era o máximo. Produzir um corpo abjeto não é o resultado de uma vontade singular ou de um ato isolado na história. A desumanização deveria ser reiterada e materializada em indicadores que confirmassem as verdades do solo e do edifício da abjeção. Não estava em curso a produção de padrões estéticos em que o cabelo a pele a boca o nariz de pessoas africanas seriam consideradas feias. Feiura e beleza estão em linha de continuidade. A abjeção ao contrário foge dos conceitos de representação me apropriando aqui do canto. Estava em curso a produção microfísica de corpos abjetos. Embora houvesse um corpo que daria estabilidade a uma condição não ontológica baseada na raça por sua vez assegurada pelo princípio da lei de tariedade biológica o parto certo do vento era preciso que essa estabilidade biologizada ela mesmo resultava um trabalho de produção da abjeção fosse adensada dos indicadores. Estou apropriando-me aqui da teoria da performatividade em um movimento torto. Não se trata aqui de apontar as práticas que fazem o trabalho de produção de inteligibilidade das dissidências sexuais de gênero que todos nós conhecemos bem a exemplo da luta das pessoas trans para tornarem suas vidas viáveis e inteligíveis. ao contrário estou interessada em dar relevo à eficácia da produção do escravo na esfera micro baseada em uma linguagem compartilhada socialmente que habilitou os olhares para identificar no piscar de olhos se uma pessoa é escravizada ou não. Roberto Conrado vai no seu livro Tumbeiros relata um diário de viagem de um doutor de um navio chamado Eu vou ler esse relato de viagem Visitamos os depósitos de escravos do rio e encontramos muitas centenas praticamente nus os cabelos quase todos cortados e parecendo objetos medonhos estavam sentados em bancos baixos ou amotoados no chão e sua aparência nos fez estremecer a maioria deles que vimos era de crianças e que todos tinham e que todos esses meninos e meninas tinham sido marcados com ferro quente no peito ou em outra parte do corpo devido a sujeira dos navios em que haviam sido trazidos e a má qualidade de sua dieta carne salgada docinha e feijão tinham sido atacados por doenças cutâneas que a princípio apareciam em pequenas manchas e logo se transformavam em feridas extensas e corrosivas devido a fome e miséria a pele havia perdido sua aparência preta e lustrosa e assim como as manchas das erupções esbranquiçadas e cabelos raspados com suas fisionomias estúpidas e pasmas certamente pareciam criaturas que dificilmente alguém poderia reconhecer como próximo por nosso espanto encontramos no Rio Rio de Janeiro pessoas reputadas pela cultura e humanidade que friamente nos asseguravam que não deveríamos supor que os negros pertenciam à raça humana de acordo com esses princípios extraordinários os escravos eram os escravos eram como alarguiam as pessoas no Rio tratados muito bem fecho a citação todos os indicadores da civilização faltavam aqueles brutos e selvagens é a natureza interior dessas criaturas que as levam a agir assim a representação da natureza selvagem não é linguagem compartilhada socialmente eram selvagens o que caracteriza a produção dos corpos abjetos então é a reiteração essa repetição a coisa desculpa o que caracteriza a produção de corpos abjetos é a reificação a coisificação né e o sucesso dessa empreitada histórica por conta da produção do abjeto e da reificação da coisificação apenas efetiva se houver uma história contada e recontada sobre um outro em que o narrador não seja parte dessa história que não haja nenhuma responsabilidade pelos fatos narrados que não haja nenhuma identificação então até os corpos escravizados em situações de quase nudez não tinha como objetivo descrever um determinado estado moral mas produzir o ser abjeto o que estou sugerindo é uma invenção não eram as pessoas escravizadas que apresentavam os corpos com marcas estéticas e sinais que revelavam suas condições de objeto mas os senhores e as senhoras escravocratas que desenvolviam com precisão uma economia da memória que fazia o trabalho reiterado da produção da produção escrava ao contrário da performatividade vilical do gênero aqui não se trata de sujeito que se apresenta ao mundo fazendo seus gêneros seja para produzir fissura nas normas ou para reafirmar mas de um trabalho microfisco desses senhores e dessas senhoras com o apoio do estado e da igreja para conseguir para conseguir para seguir parindo dando vida diariamente aos escravos não bastava a cor da pele e os fenópolis cada gesto cada centímetro da pele deveria revelar que está diante que se está diante de um corpo que cumpre com seu destino biológico ser escravo pouca importância tem sido dada ao processo pouca importância tem sido dada ao processo ou as políticas de produção da abjeção no contexto da escravidão a proibição do uso dos sapatos o controle dos cortes dos cabelos o uso de tratos miseráveis para cobrir corpos parcialmente os copos as marcas a ferro e fogo com as iniciais do proprietário e da proprietária entram nas narrativas históricas como descrição da desumanização o que eu estou dizendo é que isso é fundamental a produção performática do ser escravizado a gente não consegue entender isso se não olharmos se não fecharmos o foco para pensar essa produção contudo não estamos diante de cenas descritivas mas produtoras continuada para a abjeção o controle minucioso de todas as perforças dos corpos escravizados seria a garantia de que a fronteira do humano não seria atravessada que os corpos negros não ousariam migrar de um território para o outro aqueles e aquelas que conseguiam alforrir se tornariam libertos passariam a viver sobre a édida de uma fiscalização e desconfiança permanentes os libertos os libertos que conseguiam alforri nunca foram livres suas vidas inclusive eram reguladas por legislações específicas o que restou de humano qual a marca de humanidade reconhecível naqueles corpos que eu chamo que eu estou vendo esse corpo abjeto eram mulheres escravizadas e homens escravizados portanto eu estou chamando que é a marca de gênero mas a diferença sexual essa marca de gênero contudo não nos autoriza a afirmar que estamos diante de corpo generificado qualidade dos corpos inteligíveis é como se ao falar de homens e mulheres escravizadas porque generificam a condição escrava eu os empurrasse para dentro da humanidade mas a condição escrava a raça os expulsa a diferença sexual é outro nome para a vida nua vida desprovida de cultura vida matada aonde só tem diferença sexual você tem como sácea as pessoas livres tinham gênero as escravizadas diferença sexual uma diferença que será valorizada exclusivamente para efeitos de mercantilização porque se o corpo é uma mulher nega escravizada significa o que? que eu posso estuprar fazer filho e vender se eu digo é um homem nega escravizado significa que idade que tem qual é a energia que tem então essa energia essa bios que habita esses corpos e que tem a marca da diferença sexual não me diz que eu estou trabalhando no outro gênero o que eu estou trabalhando teoricamente o que eu estou propondo é que a gente tem que trabalhar portanto com a categoria de abjeção eu fiz esse contraponto para contraponto não, desculpa se considerariam estados de gênero mais serível aos filhos e às filhas das mulheres sexualizadas mas lhe retiraria a possibilidade de ter algo fundamental para segurar suas existências e para que suas existências prosperarem alguém que cuidasse de suas existências porque a condição fundamental das crianças é a vulnerabilidade absoluta é a precariedade então você deixa a criança que mantém a mãe escravizada as crianças não teriam mães nem pais um luxo que caracterizava o mundo da biopolítica com o mundo da população brasileira e aqui a encruzilhada entre necropoder e biopoder excede lugar o necobiopoder as crianças negras seguiriam condenadas à morte assim como as mães para que as crianças brancas as filhas da biopolítica tivessem mais chances de prosperar a ideia da a inclusividade que eu contei antes do corpo da mulher que permanece na esfera da necropolítica e desse filho que vai ser na esfera da biopolítica porque ele seria a partir daquele momento ele teria nome ele poderia estudar entraria na biopolítica que é a inclusividade ela se desfaz quando a gente pensa que essa criança estava condenada à morte que é uma ideia a lei anuncia uma coisa é uma lei para libertar e os jornais comemoraram é outra conta da pesquisa são os jornais comemorar as crianças a nova geração do Brasil que é a primeira gravura só que essa criança o que as pesquisas mostram é que aumentou aumentou a mortalidade infantil depois da lei do ventre livre são os senhores e senhoras escravidas que deixaram os filhos pelo contrário porque bebês nas ruas para morrer então a lei anuncia uma coisa e faz outra o que a gente pode chamar de uma performatividade invertida da lei porque a performatividade é fazer aquilo você não tem gênero você faz gênero não dá prática então a lei anuncia diz que vai fazer uma coisa mas faz exatamente outra coisa e aí o que a gente observa é que a partir dessa questão da performatividade investida da lei que o que acontece é que não existe cruzilhar não existe dilema entre bio e necropolítica é a necobiopolítica atuando mesmo esses filhos e essas mulheres seguiriam na esfera da produção da morte continuada para que o Estado continuasse promovendo políticas de promoção da vida portanto a hierarquia continuaria estabelecida muito obrigada pela paciência e o bom tempo obrigado tchau 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 Obrigado.